O projeto de revitalização de 5 quilômetros da avenida Ernesto Geisel e do rio Anhanguí é de 2011. De lá pra cá teve duas licitações e ordens de serviço assinadas e canceladas. No dia 28 de junho, três empresas que disputam a licitação entregaram, enfim, os documentos exigidos. Se não acontecer nada anormal, as obras devem começar ainda este ano. O gasto será de 56 milhões. Este é um exemplo de como certas licitações são enroladas. Neste ano, 36 processos de licitação foram revogados ou anulados. Entre os cancelados estão o recapiamento e requalificação da avenida Campestre no Aerorancho. Aqui na pista é muito ruim, tem que recapiar porque aqui é uma via de mão dupla. E quando chove enche de buraco. O asfalto aqui é buraco direto, sempre estão emendando a rua, mas não para, sempre buraco continua. Do outro lado da cidade fica a rua Marquês de Lavradil, na região do Jardim São Lourenço, região do bairro Tiradentes. No ano passado, a prefeitura começou o recapiamento da rua, que tem um quilômetro e meio. Começou e parou na metade. O pessoal sempre começa e não termina as coisas aqui em Campo Grande. Ainda quando vai falar de asfalto, então estamos enrolados. Os motivos pelos quais as coisas param no meio do caminho são vários. Erro técnico, mudança de projeto, questionamento na justiça e até do Tribunal de Contas do Estado. José Aparecido é mecânico e está acostumado a consertar falhas em motor de moto. No máximo em dois, três dias coloca as coisas no eixo. Não entende porque muitas licitações não vão para frente. Tem que fazer bem feito, entendeu? Porque fazer mal feito não vai resolver nada. Fica como está.